Este é o momento em que vamos contar uma história para as crianças. E se os papais deixarem, os meninos e as meninas podem vir aqui à frente para ouvirem a história. Portanto, eu convido as crianças a virem aqui à frente para ouvirem uma história. Muito bem, já temos uma menina e outro menino. Ok. Fiquem aqui, fiquem aqui, que eu vou contar uma história aqui. Isso mesmo. Vamos contar uma história muito chique. Vamos esperar que venham as crianças. Poderão vir também os papais, todos serem crianças mais pequenas. Ok. Tantos meninos e meninos bonitos. Então, eu vou contar-vos a história de duas casas. Duas casas. Vocês vivem em casas, não vivem? Sim, obviamente que nós vivemos em casas. Ora, um senhor resolveu construir uma casa. Diga-me lá, o que é que é preciso para construir uma casa? Para nós, para nós, para nós. Sim, como é que se constrói uma casa? Tijolos. Muito bem. Muito bem. Este senhor comprou-te tijolos, areia, cimento, telhas, portas, janelas. E ele começou a construir uma casa. E construiu uma casa muito, muito bonita. Mas sabem onde é que ele construiu a casa? Construiu a casa sobre a areia, sobre uma praia. Ele gostava muito que a casa dele fosse junto ao mar. E então, arranjou uma praia e disse, Aqui é o sítio onde eu vou construir a minha casa. E a casa ficou bonita. Estava mesmo gira. Quem passava pela casa dizia, Ah, que casa tão bonita. Mas sabem uma coisa que aconteceu? A casa, a casa se viu. Veio o vento. Já ouviram o vento? Olhem o vento, olhem. Ah, o vento. Mas depois do vento, começou a chover. Olhem a chover. Mais chuva. Cada dia chovia mais. Chovia, chovia, chovia. E a casa estava abaixo do vento e da chuva. E depois, quando há chuva, há uma coisa que também acontece muito. Trovoada. Ouçam a trovoada. E mais trovoada. E choria muito. E sabem o que é que aconteceu? Quando terminou o vento, quando terminou a chuva, as pessoas olharam para a casa e disseram, Ah, a casa está toda destruída. Porquê? Porque ela estava construída. Partiu-se toda, não foi? Mas houve um outro senhor que construiu uma casa também muito bonita. Mas sabem onde é que ele construiu a casa? E quando a casa estava construída, completamente construída, a casa também estava muito bonita. bom? E começou também a ouvir-se o vento. E o vento vinha com mais esforço. E também começou a chover. E chovia, 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 chovia. E até também se ouviu-la trovoada. E mais trovoada. E chovia muito. Muito, muito. Aquele inverno foi o inverno em que choveu muito. ouviu-se muito atorvoada e ouviu-se muito vento. Mas quando chegou ao fim do inverno, a casa estava firme, não caiu e estava no mesmo sítio. Pois não. Porque a casa estava construída sobre a rocha. Sabe quem é que contou esta história? Foi Jesus que contou esta história. E ele quer dizer-nos que a nossa vida tem que estar construída sobre a rocha que é Jesus. Se os meninos permitirem, os meninos e as meninas, permitirem que Jesus seja o fundamento da vossa vida, seja sobre Jesus que vocês constroem a vossa vida, a vossa vida vai ser uma vida firme. Mas se for sobre a areia, a areia movediça, a vossa vida vai ter problemas. Então, vamos construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Está bem? Agora vamos ouvir uma música muito gira sobre o tolo que construiu a casa sobre a areia e sobre o sábio que construiu a casa na rocha. É como nós fazíamos todas as noites. A seguir à história, tínhamos uma música, não era? Então vamos ouvir a música hoje. O tolo na areia fez a sua casa, O tolo na areia fez a sua casa, O tolo na areia fez a sua casa e a tempestade chegou. O vento soprou e a chuva caiu, O vento soprou e a chuva caiu, O vento soprou e a chuva caiu, E a casa então ruiu. O sábio na rocha fez a sua casa, O vento soprou e a chuva caiu, O vento soprou e a chuva caiu, O vento soprou e a chuva caiu, E a casa não ruiu. Eu também gostei muito de vos contar esta história. Agora podem ir para junto das mamãs e dos papás. Vamos outro dia um contra o outro. Agora, está bem? Agora vamos continuar a ouvir a cantar. Agora vamos continuar a ouvir a cantar. Agora vamos continuar a ouvir a cantar. E aí Obrigado.